Olá, boa tarde! O Jornal da Campanha desta sexta-feira está começando. Hoje você vai ver anunciados os shows da Expofeira. Operação da Polícia Civil e Brigada Militar prende traficantes de drogas em Bagé. No futebol, depois da saída de Oswaldo Rolim, direção do Guarani está em busca de um novo técnico. Essas e outras notícias você confere agora. A Polícia Civil e a Brigada Militar de Bagé prenderam ontem várias pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha que movimentava o tráfico de drogas na região da campanha. A operação, chamada de Spider, tinha como objetivo acabar com uma quadrilha de tráfico de drogas em seis grandes bairros de Bagé. Durante quatro meses, a Polícia Civil e a Brigada Militar vêm investigando uma grande organização criminosa de tráfico de drogas na zona leste de Bagé. Mais de 60 policiais em 20 viaturas cumpriram nove mandatos de busca e apreensão. Na operação, que começou às seis horas da manhã de ontem, foram presas 13 pessoas, entre elas, três mulheres e apreendidos, dois menores de idade. A polícia também apreendeu um automóvel, duas motocicletas, cerca de dois quilos de drogas, entre maconha, crack e cocaína, anabolizantes, arma de fogo, equipamentos eletrônicos e aproximadamente cinco mil reais em dinheiro. Os criminosos vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores, porte ilegal de armas de fogo e tentativa de homicídio. As investigações, elas continuam, porque pode ser que novas pessoas apareçam. Nós ainda, na semana passada, representamos ao Poder Judiciário por outras 17 prisões. O Judiciário entendeu que não era o momento de fazer as prisões. Agora nós vamos representar novamente, em virtude dessa nova quantidade de droga, arma, todos esses objetos que foram apreendidos hoje. A polícia não sabe da origem da droga e vai continuar investigando o caso. Pelo menos 450 profissionais da saúde que trabalham na Prefeitura de Bagé podem ser demitidos. Uma lei aprovada ontem na Câmara de Vereadores autoriza o Executivo a fazer concurso público. Com cartazes e vestidos de preto, os profissionais da saúde demonstraram indignação durante a sessão na Câmara de Vereadores de Bagé. Uma emenda foi encaminhada pelo Poder Executivo para votação. A proposta é contratar, a partir de agora, agentes de saúde somente por concurso público. Uma exigência feita através de um ajustamento de conduta com o Ministério Público. A emenda foi aprovada pelos vereadores e agora coloca em risco o emprego, como o de Paulo César, que trabalha há mais de 10 anos como agente de saúde. Não é só simplesmente uma mudança de profissionais fazer o concurso e colocar outros. Outros profissionais que entrarão e não vão ter essa capacidade, que nós já temos há 10 anos, vai levar em média há mais de 4 anos para começar essa engrenagem. De acordo com o presidente do sindicato, cerca de 450 profissionais da saúde que trabalham para a prefeitura são terceirizados, por isso podem ser afastados. E os cargos, a partir de agora, devem ser ocupados através de concurso público. Veja no próximo bloco, anunciados os shows da Expofeira de Bagé. Nós já voltamos.